Antes do vídeo, apenas um recado do nosso patrocinador Você gosta de desenhar? Não? Por que? Será que é porque você tenta e tenta em vez do desenho ficar assim? Fica desse jeito Seus problemas acabarão Porque existe um método fanart que vai fazer você desenhar em 7 dias Isso mesmo! 7 dias! E você já vai estar desenhando que nem um deus do lápis e papel Não acredita nisso? Então olha o que os alunos do curso disseram E ainda mais legal é a área privada Onde você pode conversar com os outros alunos do curso e com a professora Que vão te ajudar a evoluir mais rápido no desenho Clique no link na descrição e supere esses rabiscos de uma vez por todas! Olá, meu nome é Diego Eu sou apenas um inscrito do canal da Animalu Eu gosto muito de assistir a animação da Combo Estúdio Sou muito fã, principalmente do Kotoko Que é meu personagem favorito Porém, alguns dias atrás Mais ou menos no começo de 2020 Eu fui pesquisar pelo canal da Animalu E acabei me deparando com um canal fake Idêntico o dela O canal tinha o mesmo nome Exceto por um detalhe Não tinha esses parênteses que tem no nome do canal original Curioso, comecei a olhar o que era esse canal cópia E vi que eles tinham a mesma quantidade de vídeos que Animalu Inclusive, no dia que eu achei esse canal Animalu original lançou um vídeo E mais ou menos 20 minutos depois O canal fake upou o mesmo vídeo Eu fiquei pensando que não era possível isso acontecer Porque o Youtube não permite que sejam upados os mesmos vídeos em canais diferentes E além do mais Eu acho que o site também iria excluir um canal fake Ainda mais em um canal com mais de 2 milhões de inscritos Fiquei intrigado com isso E reparando nas views Vi que eram parecidas com as da Animalu O número de inscritos também Comecei até achar que esse canal era da própria Combo Studio Que era um canal reserva, sei lá Eu ignorei totalmente aquele canal fake E fui assistir ao canal original da Animalu Porém, nos recomendados Lá estava aquele canal fake entre os vídeos oficiais Pensei Caramba, deve ter um monte de gente clicando achando que é original Eu mesmo só reparei por causa dos parênteses Preciso avisar os donos do canal que tem um fake roubando seus vídeos Tentei com comentários Mensagens nas redes sociais E até e-mail Mas não obtive resposta Um canal grande assim recebe milhares de mensagens todos os dias A minha era uma em um milhão Não conseguindo entrar em contato com a Combo Studio Decidi esperar para ver o que aconteceria com o canal fake Com certeza não iria demorar para aquele canal ser excluído Logo, os fãs iriam se dar conta da existência do canal copião E avisariam em massa nos comentários Eu então me inscrevi E ativei o sininho do canal fake Para ver quanto tempo ele duraria As semanas foram passando Eu recebia notificações daquele canal Eles sempre upavam os mesmos vídeos da Animalu original Até que um dia Mais ou menos as duas da manhã Eles uparam algo diferente que me chamou a atenção O nome do vídeo Era Animalu o fim E a thumbnail Era um quadrado preto Eu conferi no canal oficial E não tinha vídeo assim Esse seria o primeiro vídeo original do fake Cliquei no vídeo Para ver o que era aquilo Vi que era uma animação bem inferior A animação da Animalu Mas dava para perceber Que a pessoa tinha se empenhado muito Para fazer aquilo O vídeo começou com a Animalu Falando sobre sua morte O mais estranho Era que a dublagem Era idêntica ao da dubladora da Animalu Ela começou a falar Naquele jeito descontraído dela E ao longo do vídeo O Tom ia ficando Mais triste Desanimado Sombrio Nenhum personagem com adjuvante Apareceu na animação Apenas a Animalu Um cenário de sempre Que aos poucos ia ficando escuro E a personagem perdendo a cor Ela falava coisas muito confusas Como Logo pessoal Vocês verão que chegará o fim Vai tudo acabar Tudo mesmo O canal será deletado E eu também serei junto com ele Ou seja Vou morrer E ninguém poderá impedir Porque é meu destino acabar assim Eu não estava entendendo nada daquilo Mas que droga de canal Que copia os outros assim E depois lança uma porcaria como aquela Além de ladrões São psicóticos Foi o que pensei no momento O vídeo continuou com aquele desenho da Animalu sombria Falando sobre destruição Morte Fim Nova era Ela repetia muito que uma nova era ia chegar Ficou repetindo isso cada vez mais alto e forte Dizendo Uma nova era vai chegar Uma nova era vai chegar Uma nova era vai chegar E é agora Ela puxou uma arma De trás das costas Colocou-o na boca E quando ela ia apertar o gatilho Eu rapidamente fechei o navegador Com tudo Eu estava muito chocado com tudo Que tinha visto E não tinha coragem de abrir o Youtube de novo Esperei alguns minutos Até eu me acalmar Fui no canal fake E pra minha surpresa Aquele vídeo havia sumido E havia outro O Pado Há alguns segundos O nome era Eu sei que você não teria coragem E novamente uma thumb preta Eu abri o vídeo Coisa que não devia ter feito Porque Era o resto do vídeo Que não tive coragem de ver Era Annie Malu Terminando de apertar o gatilho A cena que vi foi muito feia Foi tão feia Que eu não tenho coragem De descrever pra vocês Os detalhes sórdidos Desliguei meu notebook E não consegui dormir naquela noite Lembrando Daquela cena dela puxando o gatilho Aquilo grudou na minha mente E não saia de jeito nenhum No outro dia Foi conferir se o canal fake Ainda estava no ar Com um vídeo daquiles E para minha alegria Finalmente o canal Foi deletado Eu estava mais aliviado Que aquela droga de canal Havia sido excluída Mas ainda Às vezes Sonho com aquela cena horrorosa Da Annie Malu Acho que nunca esquecerei daquilo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho